Neste domingo, a Band realiza uma cobertura completa das eleições no Ceará. Reportagens e flashes ao vivo, desde a abertura das sessões até a apuração do último voto. Fique por dentro da corrida eleitoral dos candidatos a prefeito de Fortaleza e das principais cidades do interior. E na hora da apuração, uma novidade. Aqui comigo no estúdio do Band Eleições, o Voto a Voto, com as análises das jornalistas que são um sucesso no YouTube. Oi, gente, acompanha a nossa cobertura, vai ser massa, não é, Camila? Eu não tenho dúvida, Ebi, a gente fala de política de um jeito fácil, pra você entender. E de uma forma bem humorada também, com a nossa linguagem cearense, né? Vocês sabem. É neste domingo. Na Band Ceará. Eleições 2024. Olho no Voto. Olho na Band. Olho na Band. Olho no Voto. Olho na Band.